Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como que eu ganho até R$68,46 por venda vendendo esse produto aqui sem precisar ter ele no estoque e sem precisar fazer dropshipping eu vou te mostrar uma das estratégias que eu utilizo e você pode copiar e colar essa estratégia tanto para vender esse produto ou milhares de outros produtos que tem aí pela internet se você gosta desse assunto já vai ficando ligado aí porque eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo de hoje para você que não me conhece meu nome é Rodrigo Vitorino do portal de membros clubesuameta.com e também da loja virtual Lucadam todos os links estão aqui na descrição deste vídeo se você não baixou o meu e-book grátis neste e-book eu estou ensinando você como criar fontes de renda através da internet explicando como que eu comecei o link também está na descrição tá legal eu vou para a tela do meu computador e vou te mostrar na tela do meu computador a estratégia como que eu faço e como você também pode fazer bora lá para a tela do meu computador muito bem então já estou aqui na tela do meu computador eu vou te mostrar essa estratégia esse produto que eu vendo que eu acabei de mostrar para você é somente um dos produtos que eu vendo através de links de afiliação do AliExpress eu vou te mostrar a estratégia que eu utilizo mas só para você que é novo por aqui talvez você não entenda muita gente tem esse tipo de dúvida né ah Rodrigo como que é como que funciona basicamente essa questão de trabalhar como afiliado do AliExpress Veja bem quando você trabalha como afiliado do AliExpress você não precisa se preocupar com entrega não precisa se preocupar com taxação nada disso o seu único trabalho como afiliado é divulgar o seu link da maneira correta e cada venda que você fizer você ganha ali uma comissão então você pode se cadastrar no site que eu vou mostrar para você e aí cada venda que vier através do seu link você ganha aquela comissão uma das maiores dificuldades que as pessoas têm é saber como divulgar aquele link a maneira mais assertiva digamos assim tá então eu vou mostrar explicar para você isso passo a passo então independente se o produto vai ser taxado se não vai se vai levar 30 90 100 dias não importa o seu trabalho é divulgar o link e aí o resto todo o processo é com o vendedor que está lá no AliExpress com o próprio AliExpress você não precisa se preocupar com nada disso aqui no canal tem uma playlist onde eu estou falando sobre essa questão né de trabalhar como afiliado do AliExpress o link vai aparecer aí para você você pode acessar aqui nas playlists do canal e você vai ver mais detalhadamente nessa parte de cadastro etc e claro lá dentro do Clube Sua Meta tem um curso lá completo também ensinando todo esse passo a passo caso você tenha interesse a estratégia que eu vou utilizar é a estratégia de e-book pode ser um e-book que você mesmo faça ou um e-book PLR antes da gente mostrar eu tenho que explicar também o que é um e-book PLR se não você quer novo por aqui vai ficar meio perdido né o que é um e-book PLR Rodrigo e-book PLR é um e-book com direito de revenda você tem vídeos aqui no canal também falando sobre isso tem uma playlist aqui você pode assistir depois e o e-book PLR você pode editar e dentro dele você pode colocar seus links de afiliado ou você mesmo comprar esse e-book tá confuso? Vamos aqui para a tela do meu computador olha só esse e-book aqui ó é um e-book inclusive eu vou deixar esse e-book disponível para quem tiver interesse né lá dentro do nosso grupo no Telegram rodrigovitorino.com.br barra Telegram é um grupo de notificação onde eu compartilho dicas lá com o pessoal aviso de vídeos novos conteúdos assim todos ficam lá dentro do nosso grupo do Telegram se você quiser entrar pode entrar rodrigovitorino.com.br barra Telegram esse e-book ó basicamente é uma das estratégias que eu utilizo para vender esse carrinho que eu acabei de mostrar para você cadê ele? Tá aqui ó esse carrinho aqui que eu acabei de mostrar para você esse carrinho tá eu tenho um aqui porque eu comprei fiz um vídeo de review em outro canal mas eu não preciso ter esse carrinho no estoque para vender e ganhar comissão eu ganho até 68 reais por cada venda que eu faço desse carrinho aqui nesse e-book eu estou mostrando aqui ó eu estou explicando na verdade como que é um processo de importação eu vou te explicar como que você pode fazer isso daí então você está vendo aqui ó que neste e-book eu estou mostrando como que a pessoa compra um produto no AliExpress por quê? Apesar de você talvez que está vendo esse vídeo achar que todo mundo sabe comprar no AliExpress todo mundo compra lá não existem milhões de pessoas ainda que não compram no AliExpress ou porque não sabe como comprar ou tem dúvida será que o dinheiro eu posso pegar o dinheiro de volta caso tenha alguma coisa errada então ó no e-book eu estou mostrando aqui justamente este exemplo aqui do carrinho então eu estou explicando aqui onde ela vai comprar e etc estou mostrando aqui no Mercado Livre quanto que esse carrinho é vendido no caso aqui ó nesse exemplo né 527 reais e aqui no AliExpress né está aqui o preço 205 reais e 64 centavos estou explicando aqui a questão do frete que ficou nesse vendedor aqui né no caso 16 reais e 19 centavos o tipo de frete que eu utilizei e assim por diante e aqui o link né do AliExpress caso a pessoa não conheça não saiba e tudo mais e durante aqui o e-book ó eu estou mostrando aqui pra ela é onde que ela pode comprar desse fornecedor então ela vai lendo aqui o conteúdo ela acha interessante puxa legal gostei eu queria comprar esse produto como que eu faço como que eu encontro esse vendedor ela vai clicar aqui ó e ela será direcionada aqui já para o AliExpress no caso aqui nessa tela já está o meu link de afiliado mas aqui nesse outro link onde eu estou explicando detalhadamente né mais com calma aqui explicando sobre o vendedor já está aqui ó clica aqui para acessar esse fornecedor ou seja o fornecedor que está aqui abaixo então quando a pessoa clica aqui ó isso aqui é um link de afiliado ou seja ela vai cair diretamente aqui nesta tela e aqui você já pode visualizar a comissão que eu ganho que é de R$16,89 a R$68,46 para você ter acesso a uma página como essa você vai acessar este site aqui ó portals.aliexpress.com vai criar o seu cadastro quando o seu cadastro ele for aprovado não é imediatamente tá aí todos os produtos que você acessar no AliExpress você vai visualizar as suas comissões né quanto que aquele produto paga de comissão para você ó então aqui ó essa câmera por exemplo paga R$4,47 o carrinho aqui ó até R$68,46 e assim por diante então aqui neste ebook eu estou ensinando a pessoa como que ela pode comprar esse produto aqui no AliExpress pagando mais barato mas digamos que você vai divulgar um ebook PLR né um ebook por exemplo que ensina a pessoa a tocar violino só um exemplo para a gente para ficar bem didático aqui para você entender você está lá divulgando um ebook como tocar violino seja um ebook que você criou ou seja um ebook PLR durante o ebook você pode editar esse ebook e colocar ali por exemplo só um exemplo isso mas se encaixa bem nisso né onde comprar cordas de violino barato e aqui no AliExpress vai encontrar também produtos aqui nesse sentido cordas de violino acordeamento a pessoa que está lendo o ebook ela já tem interesse naquele assunto ela vai visualizar e se neste ebook tem um passo a passo como comprar, como pedir, bloquear o pagamento caso o vendedor não mande, caso o produto chegue atrasado cada venda que vier através desse ebook de um acordoamento que um músico ele compre você vai ganhar a sua comissão muito além disso né um ebook ele pode servir para vender várias outras coisas não somente um produto do AliExpress mas para que o vídeo não fique muito longo né eu vou detalhar mais sobre mais essa questão aqui então no ebook você pode ver que não é um ebook longo ele tem apenas aqui ó sete páginas basicamente o que que precisa ter né uma apresentação e se você não sabe técnicas de copyright gatilhos mentais é importante você estudar sobre isso também para que você saiba editar o ebook da forma correta caso seja um PLR ou você mesmo que está criando o ebook você precisa fazer a apresentação explicar porque que compensa comprar por exemplo do AliExpress para consumo próprio e tal para uso próprio né e aí você vai deixar o seu link aqui ó de afiliado esse seu link de afiliado cada venda que for feita através dele você ganha a sua comissão e mais aqui abaixo eu vou explicando né detalhando mais passando mais aqui algumas dicas e links também ó de outros produtos então a pessoa nesse caso aqui que tem interesse em comprar pagar mais barato em um carrinho desse daqui ela vai visualizar aqui que pode comprar outros produtos também ah eu achei interessante o carrinho mas olha só espionagem o que que é isso aqui ó passando o mouse aqui você já vê que é um link meu de afiliado então ela vai clicar aqui ó vai ser direcionada para esta tela aqui onde tem vários produtos aqui de espionagem né se ela clicar aqui por exemplo em peças de motos ela vai ser direcionada aqui através do meu link de afiliado para o AliExpress onde tem aqui peças de moto então olha só quantos ebooks você pode criar de nichos né micronichos específicos etc então dá pra você fazer muita coisa legal então você divulga o produto principal divulga aqui também outros né no caso aqui eu coloquei essa variação né uma variedade muito grande né não tem nada a ver carrinho com bolsas por exemplo porque se encaixou perfeitamente aqui mas se você se eu fosse divulgar um ebook de sei lá como tocar violino não encaixar ou divulgar esse tipo de coisa eu iria divulgar o que links de produtos aqui no próprio AliExpress desse tipo de nessa área né por exemplo aqui ó se eu colocar aqui ó violino só um exemplo tá porque eu acabei de falar sobre isso então você vai por exemplo esse violino aqui ó custa R$1.761 né aqui você vai clicar e vai ver se o vendedor ele paga comissão aqui ó como tá aparecendo zero nem todo é vendedor né no caso falei produtor mas é vendedor no caso nem todo vendedor vai pagar comissão então você clica aqui ó e vê se de fato tem ou não então você vai clicando e vai vendo o que aparecer zero ali é porque não paga nenhuma comissão então você vai dar uma navegada aqui e vai olhar com calma no ebook né como eu falei tem a apresentação tem a explicação de como comprar isso é importante ter na verdade porque senão tem gente que não sabe como comprar do AliExpress fica com medo não sabe se o produto vai chegar aqui ó tem todo o passo a passo então tem aqui o passo 3 ó tem aqui todo o passo a passo fazer o pedido aqui no passo 4 o sumário do pedido explicando né pra pessoa como que é como que não é como que ela faz pra rastrear o pedido então basicamente quando você vai trabalhar assim ó né inclusive eu estou até divulgando o próprio clube sua meta você pode divulgar um produto digital também caso você seja afiliado ou você seja produtor você pode divulgar outros produtos digitais dentro de um ebook PLR ou dentro de um ebook como esse que eu estou mostrando então basicamente aqui você pode ver o seguinte o ebook ele tem apenas 7 páginas é algo muito simples de você criar você pode até baixar esse meu exemplo aqui entra no nosso grupo lá no Telegram pode baixar converter pro Word editar se você quiser colocar o seu link de afiliado não tem nenhum problema você pode fazer isso também tranquilo tá então o ebook ele tem aqui a capa a capa você pode criar no próprio Canva ou você pode criar em outros sites também tem vários sites que você pode fazer isso também dá um Google aí você vai encontrar você criou a capa uma capa simples você vê que isso aqui é um dos ebooks mais simples que eu tenho é e direto aqui ao ponto né tem apenas aqui 7 páginas a capa aqui simples e o conteúdo ou seja precisa ter a explicação as vantagens porque que ela deve comprar aquele produto no AliExpress como que você vai fazer isso ativando o gatilho mental né você vai mostrar o comparativo quanto que o produto custa no mercado livre quanto que aquele mesmo produto ele custa no AliExpress não é pra inventar nada falando que vai chegar rápido deixa isso bem claro prazo de entrega mas sempre também né falando que ela pode bloquear o pagamento no AliExpress e assim por diante então um produto como esse um ebook né como esse aqui você consegue vender como afiliado tem vídeos aqui acessa a playlist depois você vai ver eu fazendo saque aí no AliExpress 6 mil reais 2 mil 3 mil reais dá uma olhadinha depois você vai ver que de fato o que eu tô mostrando pra você funciona não tô inventando aqui nada pra você falando que você vai ganhar dinheiro sem fazer nada mas quando você vende o produto desta forma sem ter estoque você tem uma liberdade muito maior porque você não precisa de nenhum investimento você criou o ebook colocou os seus links de afiliado estruturou tudo certinho salvou em pdf deixou em pdf tá tudo ok você vai partir para a parte de divulgação como que você pode fazer essa divulgação existem várias formas que você pode fazer isso você pode fazer isso através de um canal no youtube criando um canal no youtube se expondo ou não e dando dicas de produtos do AliExpress recomendando né o ebook no caso ou se você vai atuar em um nicho específico nicho de música nicho de brinquedos qualquer nicho que você criar um canal no youtube você vai recomendar sempre na descrição do vídeo o ebook onde tem os seus links de afiliado você pode divulgar também através do instagram você foi lá criou o instagram não precisa se expor digamos que você vai criar lá um instagram para falar de um determinado tipo de veículo por exemplo Honda Civic que é um carro muito vendido no Brasil nesse seu perfil do instagram você não precisa se expor vai postar vídeos desse carro vai postar imagens e utilizando o princípio de pareto 80-20 80% de conteúdo e 20% de propaganda ou seja você vai alimentando com bastante conteúdo legal para esse público e deixa na bio na biografia ali do seu instagram o link de download por exemplo de um ebook onde a pessoa pode comprar miniaturas desse tipo de veículo no AliExpress existem várias miniaturas de vários tipos de carro não só do AliExpress mas vários outros se você colocar aqui no AliExpress miniaturas se você colocar aqui vamos ver aqui o que a gente acha miniatura de carro você vai encontrar várias miniaturas aqui então se você vou criar um perfil onde eu vou divulgar os melhores carros da Volkswagen tem aqui Amarok vou divulgar um outro tipo de carro um carro importado etc você vai encontrar várias coisas aqui de várias marcas desde Fusca até enfim muita coisa aqui então se você criar um perfil desse daí as pessoas elas vão começar a seguir você lá no Facebook e o que elas vão fazer elas vão clicar no link que está na bio você está fazendo lá várias propagandas várias postagens sobre o carro aquele modelo de carro arrancadas carros bem interessantes e vez ou outra você vai publicar lá um banner um vídeo fazendo o convite olha só essa miniatura quer saber como comprar pagando barato clica no link que está na bio aí a pessoa vai clicar as pessoas vão clicar no link que está na biografia vai baixar o seu ebook e no ebook vai estar estruturado da forma que eu te mostrei aqui mostrando alguns modelos seguindo aqui o exemplo de Honda Civic as pessoas elas vão ver vai visualizar as fotos vai clicar no link o modelo que aquela pessoa decidir comprar ela comprou você ganha ali a sua comissão por exemplo aqui vamos pegar aqui o exemplo da Amarok só por exemplo aqui por exemplo aqui a miniatura você vai clicar aqui já tem a própria foto que você pode visualizar tem várias outras fotos que você consegue utilizar essas mesmas fotos você pode visualizar e tem aqui fotos grandes onde você pode editar também no Canva colocar sua logo e assim por diante as pessoas que comprarem essas miniaturas pelo seu link você ganha a comissão e a comissão ela varia muita gente acaba não querendo vender como afiliado do AliExpress porque acha que a comissão é muito baixa ah 4 reais algumas comissões são 8 reais 10 reais mais você ganha na quantidade e você tudo que você precisa fazer é fazer o seu link se espalhar pela internet você não precisa de estoque você não precisa nota fiscal você não precisa de nada disso é só divulgar e pronto ganhou a sua comissão a sua comissão vai aparecer aqui no painel do AliExpress não fica disponível para saque obviamente no mesmo instante vai aparecer você faz uma venda hoje vai aparecer geralmente no dia seguinte e aí vai juntando lá as suas comissões veja a playlist aqui depois para você entender mais sobre isso o fato é que você consegue vender produtos assim sem precisar de nenhum estoque de nenhum investimento essa estratégia que eu mostrei para você do ebook é somente uma das estratégias você pode depois do ebook pronto como eu estava falando para você você pode divulgar tanto no youtube você pode divulgar no instagram você pode divulgar em grupos do telegram grupos de whatsapp grupo no facebook grupo seu ou utilizar a estratégia também pedir autorização quem sabe dependendo do grupo precisa de autorização para divulgar um grupo de whatsapp um grupo do telegram você consegue um número de clientes muito grande claro que você vai ter que direcionar esse seu ebook para o público correto não adianta você criar um ebook onde você está falando quem sabe sobre miniaturas de Honda Civic e querer postar esse seu ebook dentro do grupo do condomínio onde você mora não vai dar certo você fazer isso porque é um público frio que não tem o mínimo interesse nisso daí mas como eu te falei grupo de músicos e tantas outras coisas que tem você pode utilizar cada perfil desse e fazer o seu ebook se espalhar através da internet você que é gerador de conteúdo pode oferecer um ebook como bônus e nesse ebook que você vai oferecer como bônus ter link seu de afiliado divulgando ali determinados produtos vamos citar aqui um último exemplo para a gente terminar se você é um influenciador digital você trabalha com marketing digital quem sabe aí e aí você tem um ebook dando ali algumas dicas de como a pessoa pode se tornar um youtuber neste ebook que você está criando como eu mostrei aqui nesse exemplo para você você pode transformar essa mesma estrutura e dando dicas por exemplo de webcam de tripé de mesa microfone microfone de lapela os materiais que uma pessoa que vai trabalhar com o youtube ela precisa e aí ela vai comparar os preços desses produtos no aliexpress com os preços que está lá no mercado livre e comprando através aqui do seu link você vai ganhar as suas comissões é assim que eu faço para uma das formas que eu utilizo para ganhar dinheiro no aliexpress sem precisar ter estoque sem precisar esperar um produto chegar a 20 dias 30 dias é uma das estratégias que eu utilizo já há um bom tempo tem funcionado se você quiser baixar esse ebook vai lá no nosso grupo no telegram rodrigovitorino.com.br barra telegram está lá disponível para você fazer o download acessa um site depois que converte pdf para word você consegue transformar em word editando e colocando o seu link de afiliado só pegar aqui está tudo pronto só substituir pelos seus links e pronto está legal quer aprender muito mais dentro do Clube Sua Meta que é o clubesuameta.com você aprende tudo isso passo a passo tem mais de mil ebook PLR lá para você baixar em diversos nichos de mercado está lá só você se inscrever o link está aqui na descrição vou ficando por aqui um abraço e até o próximo vídeo tchau